Não, 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 não Vem vários desandar no pó e perdeu a esperança Vem meu nozinho trocar caldo de cana por lança Hoje volto na minha lembrança, aquele tempo do passado Do suízo do menor, deixava até o mais bravão Na minha caminhada, sempre fui pelo certo Flaco, vários que pilantriam nas costas e querem colar pra perto Suba e sai, dá volta por cima porque o mundo gira Humildade sem punta disciplina Humildade sem punta disciplina Eu já sabia, guia da E.A. do saca peça Contestado, mas era a única opção que eu tinha A vó me aumentava, eu desejia a vontade De ir atrás do pão de cada dia Eu via minha irmã chorar debaixo da coberta Enquanto minha mãezinha sofria Eu garinfava todo dia na fé do Senhor Não deixo nada me abalar, eu faço com amor Não quero me vangloriar, mas o pai vai chegou E nós só tá que passa o maior e o maior que chegou E vários desandaram no pó e perdiu a esperança Vem meu nozinho trocar caldo de cana por lança Hoje volto na minha lembrança, aquele tempo do passado Do suíço do menor deixava até o mais bravão Na minha caminhada sempre fui pelo certo Flávio, vários que pilantriam nas costas e quer colar pra perto Subi e sai, dá volta por cima porque o mundo gira Humildade sem punta disciplina Humildade sem punta disciplina Eu já sabia Guia da real do saco a peça contestado Mas era a única opção que eu tinha A vó me aumentava o desejo e a vontade Ria atrás do pão de cada dia Eu via minha irmã chorar debaixo da coberta Enquanto minha mãezinha sofria Eu garimpava todo dia na fé do Senhor Não deixo nada me abalar, eu faço com amor Não quero me vangloriar, mas o pai vai chegou E nós só tá que passa o maior e o maior que chegou E esse é nosso lugar Amém